Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Pode falar se tá normal, ele fala assim Mas quando ele está perto de uma coisa Que a gente gosta muito, que a gente quer muito O coração só fala assim Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Oi pessoal, eu sou a dona e essa é a Lilica Quer participar da nossa turma? É só se inscrever no canal Atim, 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 voou! Quando tem algum sentido descontrolado Fique atento Pode até ser engraçado Mas é perigoso voar com o vento Atim, 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 voou Atim, 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 voou Quando o nosso corpo fica desequilibrado Tome cuidado Tente descansar um pouco Escutar o corpo faz um bem danado Assim, 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 sarou Assim, 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 sarou Se eu tô com fome Pego feijão Acendo a panela de pressão Pra pratinho, pra mim Pra pratinho, pra ela Comer sozinha Não, não, não Eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga Se eu tô com grilo Tô empolgada, chateada, tô brilada Eu não demoro, não Eu chamo a minha amiga pra gente conversar O grilo vai saindo e a gente vai brincar Eu quero minha amiga Eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga Eu quero minha amiga aqui comigo Quero minha amiga Quero minha amiga aqui Na minha mão, 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 mão dada Mão, 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 mão dada Sabe, sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade Sabe, sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade No céu, à noite, tantos pontinhos de luz Estrelas tão brilhantes Estrelas tão distantes Um dia eu quis pegar uma estrela lá no céu Subi, 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 não deu, não consegui Subi muito mais alto, ando num balão Subi, 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 não deu, não consegui Sem querer, toquei louco Senti o seu perfume, dansei com vagalume O meu jardim se iluminou Toda estrela, olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Toda estrela, olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Quero mais! Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais A gente come, 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 come Até que o bolo some E a gente fala ó A gente repelica na bandeja O bolo volta e a gente come mais A gente fala até de boca cheia Bolo maravilha, a gente sabe como faz Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que faz? Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Nem tudo é o que parece Às vezes um somzinho Pequenininho Tipo assim Um galinho no chão Quando a gente escuta de pertinho Pode parecer um trovão Caminhando Entre as araucárias Eu ouvi O vento assobiar Uuuuh A noite vai chegar Uuuuh É hora de escutar O grilo faz cringri, as folhas pelo chão Até o som da mosca parece um barulhão O monstro gritou por causa de um espinho Depois ele escutou o som do meu beijinho VENTOS DO SUL São fortes, levantam tudo Até o lápis de cor solta a faísca Cores vão levando a gente Ponta linha, ponta linha, um, dois, três Um pincel em cada mão Um, dois, três, cada um com sua invenção Energia divulga Juntos pintamos um mundo diferente VENTOS DO SUL 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 A tartaruga deu um passo E tudo tremeu Até eu As pedras rolaram A casa chacoalhou Até o meu brinquedo quebrou Vem na estrada Vi jabuticaba Vi o bebê Guido bebê Viu o meu brinquedo Voltar a viver Chamei o meu amigo Vem brincar comigo Vem que a gente vai voar Nem notei Quando a tartaruga foi dormir O que eu sei É que eu fiquei brincando O brinquedo brilhando E eu não parava de sorrir Esse dia Eu nunca esqueci Esse dia Eu nunca esqueci Nós achamos um ovo De quem será? Precisamos encontrar A família desse ovo Vamos procurar Pela mata Andando Ouvimos um pássaro cantar É o pavãozinho do Pará Vamos lá olhar o vinho dele Uh, 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 desilusão O ovo era muito diferente Pela mata Andando Vimos muitos ninhos Os bem pequenininhos Como o vinho da aranha Ai, ai, ai O Zepe Lá de longe cantou Uh, 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 e o vinho chacoalhou Uh, 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 um chacoalhou Uh, 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 chacoalhou Uh, 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 um chacoalhou Vem tempestade, vem ventania Raio, me provou Vai em perigo, tem muito medo Dessa escuridão Pede ajuda, pede ajuda Ajuda faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Um dia é um amigo, um dia é um vizinho Um dia é um velhinho, um velhinho, um velhinho Um dia é você que tá em perigo no meio do tempo Pede ajuda, pede ajuda Ajuda faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Caminhando pela noite pensei Quanta coisa a gente inventa Inventa a luz que acende e apaga Inventa a coisa que faz som Inventa estrada, plantação Inventa a cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonho Inventa sonho Sonha que voa Sonho bom Noite boa Sonha com bicho Bicho perigoso Xiii Pesadelo Acorda assustado Respira afobado Onde é que tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma Acende uma luz Canta uma canção Lá 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 Respira fundo Puxa o converter pra se aquecer O olho vai fechando A gente dorme até amanhecer Sonho é uma história Que a gente inventa sem querer Sem querer Sem sonho Não se pode viver Bebê 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 Bebêzinho Bebêzão Não gosta de ficar sozinho Adora dormir no colinho Ele quer proteção Quando ele tá com fome Onde é, onde é, onde é Mas logo quando ele come Tudo fica bom Que delícia! Bebê Bebê Bebêzinho Bebêzão Gosta de fazer careta Gosta de dar pirué Ele só quer diversão Reclama e faz um som esquisito Tem tipo mais pedido E ele acha bom Chegou a hora de dormir E já tem alguém roncando aqui Chegou a hora de ninar Pego meu cobertor pra relaxar Fecha o olho Fecha o olho Fecha outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão longo Descansar Chegou a hora de dormir Já é noite e eu não vou mais sair Chegou a hora de ninar Eu não paro de você já Fecha o olho Fecha outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão bom Descansar Descansar Mas não bastou Não, não Não, não O vulcão não destapou Não destapou Descansar O que fomos nós? Doce do remão Peço vindo até me façam Lá no alto do vulcão Tu, tu, tu No muqui Tu, tu Suas amigas forçutas Desaparam o vulcão E o vento é prestante da vitória Levantou Assim termina a nossa história Oh, 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 oh Tem um sonho que voa Vai pro céu ver a lua A gente tenta pegar Mas ele escapa no ar O sonho é livre Quem quer prender leva um drible Vem, vai embora A qualquer hora Vou, vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar que eu vou voar Viajar para o céu ver de perto O luar rodopiar entre as estrelas Descer devagarinho pra acordar Na minha cama pra acordar bem de mansinho Bem de mansinho Vou, vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar que eu vou sonhar Gente, tem novas histórias no canal! Vamos ver quem clica primeiro? Foi!